Hoje é dia 4 de abril de 2023, hoje a gente vai focar mais em resenhas de filmes, então mandem as perguntas de vocês, ajudem também o canal no Pix, ajude no Pix e aí tem lá o e-mail do Drop de Jogos, que é o mantenedor desse programa, dropjogos.gmail.com, ajudem também no crowdfunding, que é o nosso padrinho, você pode contribuir uma vez por mês e tem vários benefícios e projetos lá, tem o nosso grupo do WhatsApp, tem muitas coisas bacanas para vocês poderem acompanhar. Hoje a gente vai fazer a resenha, gente, do filme do Dungeons & Dragons e do filme do Super Mario Bros, animação de Super Mario The Movie da Nintendo com a Illumination, com atores aí bem conhecidos, uma ideia aí de misturar o live action com a própria animação e o Dungeons & Dragons, que traz aí o Chris Pine, a Michelle Rodrigues, o Regis Jean Page, a Justice Smith, a Sofia Lilles e o Hugh Grant, enfim, filmes de aventura aí, filmes para você entender, nós recebemos a cabine e o nosso repórter, colaborador, meu irmão, Paulo Zambarda de Araújo, foi lá assistir os filmes e vai contar um pouquinho para a gente. Tudo bem, Paulão, como é que você está, meu querido? Seja bem-vindo a mais um News Games. Boa noite, eu estou bem, eu estou bem, esse comecinho de mês aí a gente está na bilhão. A gente vai fazer alguma coisa que a gente não é muito ortodoxo, não é com frequência que a gente recebe convite a cabine, e ainda mais, nesse caso, duas cabines a dois filmes bem interessantes, né, que a gente pode trazer um pouco aí para o nosso escopo de conversa, são filmes de jogos, filmes de videogame, né, e eles têm uma reputação um tanto peculiar. Para falar que é uma droga, né? É, agora a gente pode até disputar essa ideia, porque há alguns anos, vai, há 10 anos atrás, eu também não tenho muito discordante disso, não. Acho que filmes baseados em propriedades intelectuais, jogos de mesa ou jogos eletrônicos, tem aí uma reputação meio infame, né. O que é muito engraçado é que os dois filmes que a gente assistiu e que a gente vai conversar hoje tiveram versões, sabe, de décadas atrás, e uma bilheteria igualmente desastrosa. A gente vai começar hoje falando de Dungeons & Dragons, Honor Among Thieves, ou Honra Entre Ladrões. Esse é um honga protagonizado aí pelo Chris Pine. Para quem não lembra, eu lembro dele, das últimas, os últimos papéis dele como, não era o Spock, qual que era o outro capitão? Capitão Kirk, da Enterprise. Ou Kirk, exatamente, é o protagonista do filme. Na trilogia de filmes Star Trek. Ele lidera uma party de D&D numa quest para resgatar a filha dele de um nobre corrupto. E essa é a premissa do... Eu confesso que eu aproximei esse filme com muito cuidado, com muita cautela, porque a gente já tinha um Dungeons & Dragons de, acho que, dos anos 2002, 2003, e era muito ruim. Era aquela fantasia em soça, efeitos especiais ridículos, todos os participantes ali, eles pareciam que estão mais fazendo cosplay do que realmente participando do filme, ou interagindo com o mundo, né, com as criaturas ali de Dungeons & Dragons. E esse filme, de ponto, ele está sendo...